Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do Matemático Teca. Nesse vídeo eu vou mostrar como se escreve uma dízima periódica na forma fracionária. Certinho? Então, antes de mais nada, deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal. Então, vem comigo, olha só. Dízima periódica simples. Nesse tipo de dízima, a parte periódica vem logo após a vírgula. Vamos aqui ver um exemplo, olha só. 0,555 reticência, certo? A parte periódica aqui, o algarismo está se repetindo, após a vírgula. Nesse caso, a dízima periódica é simples, certo? Então, vamos pegar essa dízima periódica e escrever na forma fracionária. Olha só. Vamos chamar essa dízima periódica de x. x igual a 0,555 reticências. E multiplicar esse x por 10. Vamos multiplicar o x por 10. Já que eu multipliquei o x por 10, a dízima periódica também vou multiplicar por 10. Então, a vírgula vai deslocar uma casa decimal para a direita. Ficando 5,555 reticências. Então, vamos subtrair membro a membro. Ficando 10x menos x igual a 5,555 reticências menos 0,555 reticências. Então, 10x menos x é igual a 9x igual a 5,555 reticências menos 0,555 reticências. Dá igual a 5. Com isso, x é igual a 5 sobre o 9 que está multiplicando x. Então, a dízima periódica na forma fracionária é igual a 5 sobre o 9. Beleza? Fácil. É ou não é? Item B. Item B aqui, outro exemplo. 0,21,21,21 reticências. Perceba aqui que ainda é uma dízima periódica simples, pois a parte periódica vem logo após a vírgula. Beleza? Então, vamos transformar essa dízima periódica na forma fracionária. Inicialmente, vamos chamar essa dízima periódica de x. 0,21,21,21 reticências. No primeiro exemplo, multiplicamos o x por 10. Já nesse segundo exemplo, vamos multiplicar o x por 100. Por quê? Porque, perceba o número que está se repetindo aqui. É o 21. Tem dois algarismos. Por ter dois algarismos, vamos multiplicar o x por 100. No primeiro exemplo, o que está se repetindo era o 5. Apenas um algarismo está se repetindo. Por isso que eu multipliquei por 10. Nesse caso, vai ser por 100. 100 vezes x é igual a 21. Deslocando duas casas decimais para a direita. 21,21,21,21 reticências. Beleza? Então, o objetivo aqui de multiplicar por 10, por 100, por 1.000, o número que for, é que o número que está se repetindo venha para a frente da vírgula. Beleza? Então, agora vamos subtrair membro a membro. 100x menos x é igual a 21,21,21 reticências. Menos 0,21,21,21 reticências. 100x menos x dá igual a 99x. Agora, 21,21,21 reticências. menos 0,21,21 reticências. Dá igual a 21. Com isso, x é igual a 21 sobre 99. Beleza? Com isso, temos que a dízima periódica na forma fracionária é igual a 21 sobre 99 avos. Agora, vamos ver dízima periódica composta. Na dízima periódica composta, a parte periódica não começa logo após a vírgula. Olha só, vamos ver aqui o exemplo. Item A. Vamos ver aqui essa dízima periódica. 0,1333 reticências. Então, perceba aqui, nessa dízima periódica composta, que o número após a vírgula não é o que está se repetindo. Então, primeiro vem a parte não periódica, depois a parte periódica, o número que vamos repetindo. Beleza? Então, vamos pegar essa dízima periódica composta e escrever na forma fracionária. Então, vamos chamar essa dízima periódica de x. x igual a 0,1333 reticências. E vamos multiplicar esse x aqui, por 10, para que a parte não periódica aqui, passe para frente da vírgula. Beleza? Sempre com esse objetivo. Então, 10x é igual a... Se eu estou multiplicando por 10, a vírgula diz logo uma casa decimal, ficando 1,333 reticências. Agora, vamos multiplicar o x por 100. Nesse caso, vamos colocar aqui a vírgula em duas casas decimais. 13,333 reticências. Percebam que a parte não periódica, junto com a parte, né, o número que está se repetindo, foi para frente da vírgula, né? Então, sempre segue essa regrazinha. Beleza? Para que depois aqui, ó, subtrairmos membro a membro. Vou pegar aqui, ó, o 100x menos 10x. Igual a 13,333 reticências. Menos 1,333 reticências. 100x menos 10x dá igual a 90x. Igual a 13,333 reticências. Menos 1,333 reticências. Dá igual a 12, né? Pegando aqui, ó, a parte inteira. Com isso, o x é igual a 12 sobre 90. 90 avos. Então, a dízima periódica aqui, ó, Composta, escrevendo na forma fracionária, Igual a 12,90 avos. Item B. Temos 1,45111 reticências. Percebam aqui que a parte periódica é essa parte aqui, ó. 1, 1, 1, 1. Repete, certo? A parte não periódica, que é o 45. A parte inteira é o 1. Então, vamos lá. Vamos chamar essa dízima periódica composta, já que após a vírgula, né, não começa com uma parte periódica. Então, vamos chamar de x. 1,45111 reticências. Certo? Então, vamos agora multiplicar esse x por 100. Lembra lá do primeiro exemplo? Vamos multiplicar por um número que essa parte não periódica venha para frente da vírgula. Beleza? 100x igual. Vamos deslocar duas casas decimais para a direita da vírgula, ó. Então, ficando 145,111 reticências. Agora, vamos multiplicar esse x por mil. 1.000x igual a 145,111 reticências. Percebam que a parte não periódica mais o algarismo aqui, ó. O número da parte periódica que está se repetindo aqui, ó. Vai para a frente da vírgula. Beleza? Então, quando eu faço esses dois casos, aí sim, eu subtraio membro a membro. 1.000x menos 100x é igual a 1.451,111 reticências menos 145,111 reticências. 1.000x menos 100x dá igual a 900x igual 1.451,111 reticências menos 145,111 reticências. Pegando aqui, ó. Sua parte inteira, né? Vai ficar mais fácil. Dá igual a 1.306. 1.306 dividido por 900. Com isso, essa dízima periódica composta 1.451,111 reticências escrevendo na forma fracionária dá igual a 1.306 sobre 900. Beleza? Então, agora vamos fazer uma questãozinha de vestibular. Certo? Então, confere só. A dízima periódica 0,4999 reticências é igual a item A 44 sobre 99 item B 5 sobre 11 item C 1 sobre 2 item D 49 sobre 90 item E 4 sobre 9 Então, vem comigo Olha só Bom, coleguinha Vamos pegar essa dízima periódica e transformar em uma fração Então vamos chamar essa dízima periódica de X Então, X é igual a 0,4999 reticências Então, já chamamos essa dízima periódica de X vamos pegar esse X e multiplicar por 10 para que essa parte não periódica passe para frente da vírgula Olha só Vamos multiplicar o X por 10 Com isso o segundo membro aqui também vai ser multiplicado por 10 Então, a vírgula que está aqui vai deslocar uma casa para a direita ficando 4,999 reticências Agora, vamos multiplicar esse X por 100 Olha só Olha só o que acontece com a vírgula Multiplicando por 100 a vírgula vai deslocar uma duas casas para a direita Certo Ficando 49 aqui de preto 49 vírgula 999 reticências Agora, coleguinha vamos subtrair membro a membro ficando 100 X menos 10X igual a 49 vírgula 999 reticências menos 4 vírgula 999 reticências Então, temos 100X menos 10X dá igual a 90X igual 49,999 reticências menos 4,999 reticências pegando aqui só a parte inteira fica fácil identificar que vai dar igual a 45 então X é igual 45 sobre 90 passa para o segundo membro dividindo já que está multiplicando então coleguinha podemos aqui ainda simplificar vamos dividir o numerador e o denominador por 45 com isso X vai ficar 45 sobre 45 1 o denominador aqui 90 sobre 45 é igual a 2 com isso a dízima periódica que chamamos aqui de X é igual a 1 sobre 2 na forma fracionária essa dízima periódica aqui 0,4999 reticências na forma fracionária é igual a 1 sobre 2 isso mesmo então marcamos aqui item C beleza então é isso aí coleguinha espero que tenha compreendido deixe seu curtir e inscreva-se no canal valeu e até a próxima tchau tchau